Olá, meu nome é Amanda. E o meu é Wally. E hoje nós vamos fazer uma torta de ovelha. E eu tô ficando maluco. Vai, entra. Entra! Por que não quer entrar? Ah, o coelhinho! Vem, coelhinho! Agora entra! Entra! Só entra aí dentro, louco! Ah! Wally! Hã? Wally? 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 Ok, né? Dia 1. Ela ainda está muito confusa e ainda tenta chamar a atenção. Eu vou ignorar, mas eu tenho muito medo do que ela vai fazer no final. Hum, isso é muito suspeito. Acho que isso é um trabalho para Amanda Detetive. Dia 2. Dia 2. Algo muito estranho aconteceu com ela. Algo realmente muito estranho. É como se tudo ao redor dela tivesse ficado aos tons de... Deppia! Você está muito suspeito. Você está muito suspeito. Wally? Você está muito suspeito. Seu suspeito. Amanda Detetive. Amanda Detetive. Dia 3. Ela está muito na minha cola. Eu acho que eu não vou mais aguentar isso. Eu acho que eu realmente vou ficar doido se ela ficar mais perto de mim assim. Amanda! Wally! Eu cansei, eu cansei disso tudo. Eu me demito, eu me cancelo. Eu, eu, eu vou embora. Ah. Ok. Mais um caso resolvido pela Amanda Detetive. Quem adeve, eu vou dormir já. O que eu vou terminar em divertir? Eu acho que soube é... Meu bebo... Por favor, a gente que eu sujeito para você? Cantei um morro. A CIDADE NO BRASIL